Atenção senhoras e senhores, diretamente do mundo da substância Lá estava eu e meus mano, agora me inimiga nos teto Nós cruzando essa bela, tiro no bolso, ativo o cio da cadela Se eu tirar, jogar pra cima é claro, só calcinha a cara Hoje é sopa de piranha, junto com o suco de mel Hoje vai só na esquina, o moscoto muda Eu sempre tenho muita nota, ela chinota, é nego, é foda Hoje tenho muita droga, vai vadia, se solta Ouvi a minha voz, ela pinga e se mete Alguns artigos, vários picos, coleção de short Quer tritar comigo, conversar com a minha tchau Sem tempo, tudo vale inimigo, eu nunca perco a hora Placo, dizem no meu bolso, pesando minha calça, que nem Hoje tem o tempo debochado, eu levo tudo da vitrine Esse tempo é focado, não, não mexa com o time Fica estirado, várias balas te atingem Eu continuo rastejando, correndo pelos meus mãos Mano, é otário, logo menos tô chegando Tô pilhando essa grana, dobrando até chegar no top Eu tenho grana na minha mente, por isso que eu tô louco Não ligo pra vadia, se vocês querem minha grana Informa minha maconha, fórmula de te levar pra casa Eu adapto em minha glock, de longe ela te alcanha Essa da Espanha, relógio que eu dropei da França Muita peitar o meu set, drag me vai na sua área Tô mantendo foco, a minha nova e fica em casa Juro que eu não tô ligando pra merda que esse cara Tô falando meus iguais, queimando todas essas asas Puta, eu tô fumando os asas até de manhã Com duas coroas, traficantes, vende a Mr. Dunn Depois do show, ela vai me mamar na voz Tomando esse Blackway, eu me sento Para fora, para os chanes Eu não sou da Zã, mas tô tacando nessa jane Putas estão me chamando de homem de hand Na TV tem um velho gordo que me chama de traficante E a filha dele tá no Uber a caminho da Ronde São bom no pai da canela Fazendo muito mais dinheiro do que esses comédias E eu tô no Rio de Janeiro Essas cariocas tão me dando brecha Elas me ajudaram a dar um troco, o velho burro O dinheiro no bolso ativo o cio da cadela Se eu tirar, jogar pra cimento com sua calcinha cara Hoje é sopa de piranha junto com o suco de mela E você vai só na esquina, moscou, tô rodando E aí E aí E aí E aí Obrigado.